A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na última semana o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve no interior de São Paulo para conhecer o Hospital de Câncer de Barretos. A unidade é referência nacional em tratamento oncológico. No ano passado, Marilene recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Como o tumor estava avançado, as chances de cura não eram boas. Porém, graças à assistência que recebeu no Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, ela conseguiu vencer a doença. Então eu resolvi vir aqui tentar uma consulta, deu certo, comecei o tratamento aqui, fui muito bem recebida, acho que nunca fui tão recebida, tão bem tratada em toda a minha vida. E o estado de saúde hoje não poderia estar melhor. O último exame do dia, no começo de janeiro, tudo dentro da normalidade. Graças a Deus, tudo dando certo. Atualmente, o Hospital de Câncer de Barretos é referência nacional no tratamento oncológico. Por dia são realizados mais de 3.500 atendimentos, todos 100% gratuitos pelo Sistema Único de Saúde. A instituição possui 24 departamentos médicos, incluindo centros cirúrgicos, medicina nuclear e diagnóstico por imagem. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, visitou as instalações do hospital para conhecer a estrutura da instituição. 27 estados que nós temos no Brasil, todos enviam pessoas para virem ter o tratamento aqui em Barretos. E este é o nosso grande orgulho, de ter a convicção de que o tratamento que é oferecido aqui, dessa doença tão grave, dessa doença de oncologia, tão grave, às vezes tão limitante para as pessoas, mas as pessoas têm o conforto de saber que estão tendo o melhor tratamento que a pessoa pode ter na face da terra. Valdecir concorda. Há 10 anos, ele luta contra um câncer no intestino. Para facilitar o tratamento, ele se mudou de Mirassol, no interior de São Paulo, para Barretos e não se arrependeu. Eu fiz várias cirurgias, ao todo 57 cirurgias, junto em São Paulo e aqui, tudo. Mas o tratamento aqui é primeiro mundo, é tudo gratuito, é 100% gratuito. Nós temos todo o recurso, eu moro aqui ao lado, então estou seguro. Aqui nós temos tudo, 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 tudo. O Hospital de Câncer de Barretos é mantido por doações de empresários e artistas, além do repasse mensal dos governos estadual e federal. É um hospital que está sediado aqui em Barretos, aqui em São Paulo. Mas esse não é um hospital de Barretos. Esse é um hospital do Brasil. As ações de incentivo ao leitamento materno promovidas pelo Ministério da Saúde são reconhecidas por vários países. Recentemente, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a The Lancet, destacou os avanços conquistados pelo Brasil para mães e bebês. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. É o que aponta estudo publicado pela revista inglesa The Lancet, especializada em assuntos da área de saúde. A publicação destaca os avanços brasileiros. Quando nós analisamos as políticas nacionais de promoção, de proteção ao aleitamento no mundo inteiro, o Brasil se destacou. Ele foi o país que mais chamou a atenção de todos nós, por haver tomado tantas medidas importantes e complementares em diversas áreas, todas elas direcionadas à promoção do aleitamento nos últimos três décadas. O levantamento analisou dados de 183 países. E o Brasil aparece em posição de destaque. Para se ter uma ideia, a taxa de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê no Brasil é o dobro da registrada nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China. Além disso, o Brasil tem a maior rede de banco de leite do mundo. Só em 2014, as brasileiras doaram 184 mil litros de leite. Nós estamos sendo reconhecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, como um país referência no mundo inteiro pelo aleitamento materno. Então, foi um esforço muito grande que o Brasil fez. É uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que os bebês sejam alimentados exclusivamente pelo leite da mãe até os seis meses de vida e que a amamentação continue acontecendo junto com outros alimentos por até dois anos ou mais. A gente sabe que a criança que se amamenta por mais tempo ela estabelece um vínculo mais forte com a mãe ela se prepara mais, tanto fisicamente quanto psicologicamente para a vida, ou seja, o aleitamento materno que não custa nada é uma grande solução para uma vida mais saudável do ponto de vista físico e psicológico. O Boletim da Saúde fica por aqui mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter arroba minsaúde Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON